Rapaziada, eu tive uma ideia genial! Ah, é cilada, Bino! Não, escuta, escuta. Vocês sabem que eu sou o carteiro da cidade, né? E por causa disso, eu acabo que fico sabendo da vida das pessoas. É uma coisa que foge ao meu controle, né? É natural da profissão, não é que eu queira... Se empuxa logo, cara! Tá, é o seguinte. Eu tive a ideia de criar um grupo de zap com essas notícias, assim, as mais quentes, principais. E foi aí que nasceu o Grupo Correio de Murundinho. Foi você que difamou a minha geleia? Olha, eu vou te pegar. O que é isso, Bebeto? Pelo amor de Deus, que trairais do caramba, vou fazer isso com o Bebeto. Ele fez um produto muito ruim. Ele fez um produto muito ruim. Mas ele errou tentando acertar. Ó, vocês dois, não vêm ao meu lado, tá? Vocês acham que eu quero ficar entregando só carta? Eu quero entregar entretenimento também. Eu quero trabalhar ali, ó, no celular, com o meu óclinho, sentadinho, só aqui, ó. Ó, entretenimento, vulgo, fofoca. É a tua especialidade. Abra a tua mente, Bebeto, pelo amor de Deus. O que adianta a geleia ser boa se ninguém sabe? Ela tem que estar na boca do povo. Tem que gerar engajamento, meu filho. Engagement. Bom, agora eu vou anunciar a vencedora do concurso. Eu vou anunciar a vencedora do concurso Vaca Premiada. Ela chegou, chegou. Gente, sabe o que é melhor de brigar? É fazer as pazes. Alejandro tava lá atrás, insaciado. Foi uma loucura, um vucu-vucu lá atrás, me deu até fome. Deixou ali comer um pouquinho, tá? Me deu uma mariquinha. O que mais tem aí é geleia e a Shakir sobrando. Ah, que ótimo, gente. Preciso nutrir meu corpo, né? Porque é meu templo. É verdade. Agora, engraçado, né? Só você gosta dessa geleia, mano. Eu e o Bebeto tentamos vender, ninguém quis comprar essa merda. Melhor pra mim, que sobra mais. Adorei. Gente, quem comeu a minha geleia? Como assim, gente? Eu tinha deixado isso aqui cheio, cara. Estou toda cagada. Maricônia, Maricônia, o que passa? O que passa, Maricônia? O que passa? Só eu que gosto de comer a geleia de Shakir aqui em casa. Como assim isso aqui tá assim? Qual o problema? Você se morreu com a geleia? Sim. Quem meteu a boca na minha geleia, Alejandro? Ferdinando, deve ter sido você antes de viajar. Você esqueceu, cara. Não, meu amor. Antes de viajar, eu tenho certeza que eu só tinha dado uma colherada nisso aqui, eu descei o pote de seio, cara. Ai. E eu tô toda me tremendo, eu tô nervosa. Gente, isso é um ótimo assunto aqui para o meu Correio de Murundinho. Mano, de repente, o ladrão entrou aqui, entendeu? E comeu a geleia. Mas o ladrão ia entrar aqui, não ia roubar nada, ia comer um pote de geleia e ia sair. Quem é que é? Um urso com larica. É isso. Maricão, maricão, não sei o que aconteceu. Maricão, eu não sei o que aconteceu. Maricão, eu já estava só sei que eu já estava com saudade de você. Estava com saudade, eu não sei o que comer, eu sou geleia. Eu só queria um presente, um regalo, assim. Eu tinha isso de regalos e é isso que você me dá em troca, né, Alejandro? Um chifre. Eu quero saber quem é esse boy da geleia, Alejandro. Não tem boy da geleia nenhum, não tem boy da geleia, eu juro, Marcelo Médici, não tem. Não tem boy da geleia, cara. Eu estava muito triste, dormi sozinho, de conchita, com os travesseiros. Fiado. Agora eu entendi tudo. Eu sou a Shakira de Murundinho. Gente, pelo amor de Deus, olha só, eu quero saber o que a geleia tem a ver com as calças. Mano, você não tem cultura, não. Você não está ligado que a Shakira descobriu, por causa de uma geleia, que só ela comia, que o cônjuge dela levou a talarica para dentro de casa, mano. Misericórdia e o Alejandro fez a mesma coisa. Estou chocado, eu não esperava isso dele. Casa, casa. Minha, 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 minha. E quem é Shakira, que é cover oficial, sou eu. Estou aqui querendo-te, cambiando-te, que não quero, que não quero, que não quero, que não quero. Comtene-te, tá?